Música E aí galera, estamos aqui no Maré de Som Diretamente da Praia de Pernambuco, no Guarujá E toda semana a gente vai receber uma banda ou um artista Hoje eu tenho a honra de receber Charlie Brown Jr. aqui na Praia de Pernambuco Salve, salve Gabriel, pensador, parceiro Como é que tá? Vocês estão aqui em casa, né galera? O escritório do Charlie Brown é na praia Agora o meu escritório aqui também Eu quero saber de vocês aí um pouquinho dessa relação com a praia E também com essa praia aqui, né? Vocês são vizinhos aqui É, aqui a gente vinha muito aqui nessa ponta da praia do Pernambuco Porque é um pico de surf Então a gente vinha ver a galera surfar Tinha muito amigo surfista meu aqui E a galera de Santos comparecia, vinha muito no final de semana Acho que vem ainda no final de semana A maioria hoje acho que vai pro Tombo e tal Mas tem esse intercâmbio entre as cidades assim E essa relação entre a galera do surf e do skate Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande São cidades irmãs Então estamos em casa realmente O escritório é na pista É na pista e é na praia Estamos aí na baixada Já fui bem recebido aqui também no mar pela galera Vocês também com certeza lá no cantão, lá em São Conrado O CD novo, o DVD Conta um pouquinho Tem umas inéditas e os clássicos? Tem, tem algumas inéditas que a gente lançou no DVD E tem assim, acho que um resumo da nossa carreira Que é assim, é o registro do nosso reencontro O campeão e o Marcon tinham saído E voltaram, retornando agora Assim, a gente tá praticamente a banda aqui zerada aqui Frente a frente é realmente a mesma E acho que eles trouxeram junto com a musicalidade A presença, a luz, a estrela Sei lá, assim, o dinamismo dos shows e tal A Cintia Libral tá bem legal nesse momento E a gente decidiu recebê-los com música Acho que é da melhor forma Então assim, fazendo um registro ao vivo Então a gente fez um show em Curitiba E um show em Santos, no Portuários Que é um clube bem, assim, roots mesmo E reunimos lá, rapaziada Quis ver o nosso show e tal E foi bem legal, cara Junta duas cidades, o melhor dos dois shows estão ali A gente teve convidados como o Falcão do Rapa Como o Marcelo Nova do Camisa de Vênus Que é meu padrinho O Zé Cabaleiro, cara Artistas diversos que a gente gosta, admira Que tem como referência e parceiro Então é bem legal Um disco bem legal E foi intitulado Música Popular Caissara Pra acho que Ficar bem esse nome e essa parada De que a gente vem de Santos mesmo E a gente se orgulha muito disso Fizeram em Curitiba Fizeram em Santos Agora vamos fazer um som então Na Maré de Som, no Guarujá Tchau Libral Um brilho a todos vocês aí, ó Feliz dia dos namorados Vamos fazer o barulho que é tchau e bravo Basta que vem do surf Basta que vem do skate Basta que vem do coração Basta que vem da mente Joga tudo pro alto e convém Estar acima da razão Só porque somos jovens Só porque somos jovens Desesperado com o mundo Estou também Escolhem tudo com sorriso na TV E não contam a ninguém E não contam a ninguém Estou confuso Joguei tudo pra trás Mas no fundo eu sei Que eu não tentei de tudo Mas que bom poder Ter uma chance a mais Estou confuso Joguei tudo pra trás Mas no fundo eu sei Que eu não tentei de tudo Mas que bom poder Ter uma chance a mais Tratado de forma Que não deu pra entender Tanta frieza Disposição de sobra Disposição de sobra Eu vou vencer assim mesmo Eu já nem lembro de você Se não o vício É o que te faz correr Atrás de mais que o início O bem que eu te avisei Aquela vez que eu te encontrei 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 Nação te alebrou fazendo barulho Yeah! Aham! Bata com medo do super Bata com medo do skate Bata com medo do coração Bata com medo da mente Eles são gente Ei! A vida corre pela rua Numa busca sem sentido Enquanto o mundo gira em guerra Por paz Não me pergunte O que é que eu quero da vida O que é que eu quero da vida Eu tenho sede demais A vida frui nessa loucura E o momento é decisivo Mas agora estou confuso demais Não me pergunte O que é que eu quero da vida O que é que eu quero da vida Eu tenho sede demais Deixa eu só te dizer O quanto eu quero bem você Deixa eu só te dizer O quanto eu quero bem vocês Deixa eu só te dizer O quanto eu quero bem você Deixa eu só te dizer O quanto eu quero bem você Johnny Brown O quanto eu quero que você A igual eu quero que você Sejaיך Olha os Koo Park Rock MCs Yeah! Skateboard na veia! Charlie Brown Jr. nos violões, clima de praia, muito bom! Aqui no maré de som, sede demais! Então vai mais uma, vai! Skateboard Mafia, Skateboard na veia, rock'n'roll até alma! Quem tá com a gente faz barulho e bate palma! Old-school punk rock MCs! Original Root Boy Skateboard Vibration! Feel Good Wicked! Uh-huh! Yeah! Vamos dar palma na mão, rapaziada! Vamos curtindo! Quem tá no clima tá com nós! Quer passar de ano? Vem com nós! Aê! Buscando um novo rumo que faça sentido Nesse mundo louco com meu coração partido Eu tomo cuidado pra que os desequilibrados não abalem minha fé Pra eu enfrentar com otimismo essa loucura Os homens podem falar, mas os anjos podem voar Quem é de verdade sabe quem é de mentira Não menospreze o dever que a consciência te impõe Não deixe pra depois valorizar a vida Resgate suas forças e se sinta bem Romper na sombra é da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem Essa é a coisa mais pura Fragmentos da realidade Estilo mundo cal Tem gente que desanda Por falta de opção Toda fé que eu tenho Tô ligado que ainda é pouco Os bandido de verdade Então em Brasília tudo solto Eu faço da dificuldade a minha motivação A volta por cima Vem na continuação O que se leva nessa vida O que se vive é o que se faz Saber muito é muito pouco O Guarujá está em paz O que importa é se sentir bem O que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo evoluir também O que importa é se sentir bem O que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo prosperar também Eu quero ver meu povo todo evoluir também Resgate suas forças e se sinta bem Romper na sombra é da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem E com a mão pra cima Vamos que vamos ver comigo assim ó Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Difícil viver e entender o paraíso perdido Mas não seja mais um iludido Derrotado e sem juízo então Resgate suas forças e se sinta bem Romper na sombra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem Vamos na palma da mão Vamos que vamos Hey! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Yeah! Original Root by Skate Pod Vibration Yeah! Charlie Brown Aqui no Maré do Sol Clima de banquinho Essa eu gosto Ele sabe que eu gosto dessa letra, eu gosto muito desse som Que da hora, Gabriel Estamos bem aqui na praia hoje Satisfação pra gente Tá aqui contigo também, Pensadora É legal pra caramba pra gente também Porque a gente Além de teu fã Teu parceiro, teu amigo Você sabe disso É... A gente, pô Se influenciou muito pelo teu som Você influenciou grande parte da geração dos anos 90 Com a tua música Com a tua genialidade na época Com a tua espontaneidade Com um bom humor, a ironia Tudo que tinha bom assim Falando de coisas legais Do nosso cotidiano Mas colocadas da tua forma Foi bem legal Foi surpreendente pra gente Ajudou a gente muito A repensar tudo A enxergar as coisas mais longe Enfim Você é um grande cara Uma grande figura Satisfação estar aqui contigo, Gabriel A recíproca é verdadeira Tô muito feliz com vocês juntos de novo aí Pô, legal, né? A gente vai se cruzar mais vezes É um prazer estar recebendo vocês aqui no Maré do Sol E daqui a pouco mais Charlie Brown Jr Yeah! Skate Mafia! Tchau! 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 Eu já comentei aqui com a galera mais de uma vez que eu gosto da influência do reggae, das outras influências, uma banda de rock com outras influências. Mas queria perguntar sobre o hip-hop, qual o peso do hip-hop, que a gente sabe que é influência forte. O champion manda um beatbox, o champion manda um improviso. Qual é a influência do hip-hop pra vocês? Ah, eu na verdade sou um grande admirador. Eu tô mais pra admirador, pra cara que admira a música Black, assim, na sua extensão toda. Mas assim, em termos de hip-hop eu gosto muito, tanto de conjuntos nacionais, de artistas nacionais, como grupos também, grupos e artistas internacionais também. Desde a old school, do início ali, beginning mesmo, até hoje em dia tem coisas legais sendo lançadas. Tanto de vanguarda, quanto no mercado pop também tem gente legal assim, entendeu? O próprio Snoopy é um cara que é bombado e o cara é roots pra caramba, pô. Todo esse tipo de coisa te influencia e tal. Então a gente tá fazendo um disco inédito aí, que é bem legal, cara, e vai chamar La Família 013 Rock de Camisa Preta. Obrigado. Pô, tamo na guarda, hein? Tamo na guarda. Tarde Brown Jr. levando mais um som, mais duas aí pra gente, por favor. Demorou. Um grande encontro nosso aqui, galera. Queria agradecer a galera da Mix aí, TV. Morou? Meu cumpadi Ortega, meu cumpadi pensador. Mandar um abraço pro Vika, galera da Mix lá de São Paulo, de todas as Mix aqui de Santos, Brasil inteiro. Proporcionar pra gente esse belo encontro aqui, tá? Muita satisfação tocar pra vocês hoje aqui, numa roupagem totalmente diferente, violão. Pra gente também é legal pra caramba. É um desafio, mas é legal. Me encontra! Onde eu vou sair para encontrar o amor? Me espera tanto tempo e ainda não rolou. O vento diz que é hoje em meia multidão. Eu vou encontrar a dona do meu coração aí sempre. Sorrir e chorar e ter alguém pra compartilhar sempre. Viver para alguém que me ama e dividir sempre. Felicidade e amor, então me encontra. Oh, deixa eu te encontrar, me encontra. Original Root, voz, skate, porto, vibration. Eu não conheço todas as flores, mas vou mandar todas que eu puder. Vivemos tempo de loucos amores, só é feliz quem sabe o que quer. Me encontra! Me encontra! Oh, deixa eu te encontrar! Me encontra! Oh, deixa eu te encontrar! Me encontra! Me encontra! Oh, deixa eu te encontrar! Me encontra! Me encontra! Oh, deixa eu te encontrar! Me encontra! Oh, deixa eu te encontrar! Associação protetora dos vagabundos, skatistas, surfistas, bem sucedidos do rock Apresento aqui no Pernambuco, Charlie Brau, vou fazer o barulho aí rapaz Fico pensando onde está você, e se você estaria pensando onde me encontrar Como sou, onde estou e onde quero chegar, como sou, como é que vai ser, e onde vou te levar Mas se você me ver pode acertar pra mim, já pensou que louco te encontrar aqui Eu vou na boa, eu vou na festa, sei que vou te encontrar, e quando eu te encontrar nós vamos comemorar Me encontra, ou deixa eu te encontrar, me encontra Oh deixa eu te encontrar, me encontrar Oh deixa eu te encontrar, me encontrar Oh deixa eu te encontrar, me encontrar Valeu, muito obrigado Foi muito bom estar aqui, valeu, um abraço pra todo mundo aí Valeu TV Mix, valeu Gabriel, tamo aí Estamos prontos pra viver a experiência visual e auditiva Que começa aqui na minha vida Onde a comunicação se faz através de uma canção É quente, é librau, vamo que vamo, junto e tal Yo, Original Root Voice, K.Vibration O que eu sou fácil, o que o meu coração me manda A galera faz barulho com o som da minha banda E quando a gente chega, a gente chega e toma conta Na minha vida, aí tudo acontece Mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você E amanhã passo chorar por não poder te ver ou mais O seu sorriso vale mais que o diamante Se você vier comigo, então nós vamos adiante Com a cabeça seguida, mantendo a fé em Deus Seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tem Só não podem me tirar as coisas boas Que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto O universo é uma canção Eu vou que vou História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta Oh, minha gata morada nos meus sonhos Todo dia se eu pudesse eu estar com você Eu já te via muito antes dos meus sonhos Eu procurei a vida inteira por alguém como você Por isso eu canto minha vida com orgulho Com melodia, alegria e barulho Sou feliz e rodo pelo mundo Eu sou correria, mas também sou vagabundo Mas hoje dou valor de verdade Pra minha saúde, pra minha liberdade Que bom te encontrar nessa cidade A Baixada sempre vai me lembrar vocês Então história, nossas histórias Dias de luta e dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Vamos viver nosso sonho Temos tão pouco tempo Hoje estou feliz, acordei com o pé direito Eu vou fazer de novo e vou fazer muito bem feito Sintonia, telepatia, comunicação pelo Cortex Bum, vai, vai Valeu Simplicidade, testo, concentro e pura coletividade Eu represento a minha cidade com resposta e orgulho Sim, herói, eu nunca fui, mas eu nunca vacilei Se nunca vacilei, não é a hora que vai ser Cansaram de esperar, eu fui, fiz acontecer de vagabunda Gerador de empregos, pode crer, pode crer Que é assim que tem que ser Pra nossa vida melhorar, o povo tem que parar de sofrer Tchau, Libraus Júnior, muito bem-vindos Muito bom estar aqui com vocês hoje Semana que vem tem mais Maré de Som Valeu, galera Maré de Som